Não me identifico com a ética do movimento evangélico. Eu conheço, não vou citar nomes, mas eu conheço os líderes e conheço os bastidores e conheço o que aconteceu e acontece nas coxias, nos gabinetes pastorais, os conchavos políticos, as negociadas, as coisas erradas. E eu não posso fazer parte de um movimento em que eu tenho sérias restrições éticas a esse movimento. Nos gabinetes pastorais, os conchavos políticos, nos gabinetes pastorais, os conchavos políticos, e até a próxima.